E aí pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo É o seguinte, hoje é aquela inspiração pra ter que cobrir a perna, a coxa, tudo aqui de tatuagem Tem cada uma que vocês vão pirar, umas bem realistas, outras em preto e branco, outras com estilo mais solto Pessoal, a coisa tá linda E aquele recadinho, né? Se você quer receber vídeo todo dia sobre tatuagem Se inscreve aí no canal, porque aqui todo dia é uma inspiração diferente, tá? Então é isso aí pessoal, inspirações pra tatuagem na perna, cobrir a perna masculina Aproveitem aí, me falem se vocês gostaram Obrigadão aí pessoal, só isso mesmo, é nóis E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal